Foi inaugurada na Galeria de Presidentes da Câmara Municipal de Campinas o quadro oficial com a foto do ex-presidente e atual vereador Luiz Cirilo. O parlamentar presidiu a Câmara Municipal por um breve período em 2015, quando era vice do então presidente Rafa Zimbaldi, que se licenciou do cargo. Agradeço aos ex-presidentes que permitiram que isso ocorresse, aos vereadores de outras legislaturas como a atual e isso aumenta a responsabilidade. Você tem que continuar sendo sério, fazendo o trabalho para a cidade e se preocupando realmente em demandas onde há uma cidade heterogênea, com várias realidades. E cabe aos vereadores implantar políticas públicas para que haja menos desigualdade. E um momento como hoje acaba, da minha parte, sendo coroado. É algo importante para mim e eu mantenho a responsabilidade com a cidade de Campinas. Familiares de Luiz Cirilo estiveram presentes na solenidade. Os vereadores Rodrigo da Farmadique, Rubens Gás e Felipe Marquesi também participaram. Sempre acostumado a falar, né? Mas eu confesso que uma solenidade como essa é um pouco diferente, mexe um pouco com a gente, mas sempre com muito respeito e humildade agradecer a todos aqueles que viabilizaram esse momento. A galeria tem agora 41 ex-presidentes que já fazem parte da história da Câmara Municipal de Campinas. Ainda faltam ser etronizados os quadros oficiais dos ex-presidentes vereador Zé Carlos e da vereadora Débora Palermo. Luiz Rossini, atual presidente da Câmara, ressaltou que além de homenagear o vereador e marcar na história da Câmara a passagem de Luiz Cirilo como presidente, a solenidade também faz parte das comemorações do aniversário de Campinas. Nós fizemos questão de colocar na semana de comemoração do aniversário da cidade este evento que é regimental, que representa a intronização na galeria de fotos dos ex-presidentes, a foto do vereador Cirilo, que por um período, no ano de 2015, ocupou, exerceu a presidência da Câmara Municipal de Campinas. E ser presidente da Câmara é algo que tem que ficar marcado. A Câmara de Campinas é uma das maiores câmaras do país, hoje ela tem uma influência na região, em todo o estado, ela representa politicamente tudo o que bom a política pode oferecer. E presidir essa Câmara tem que ser objeto, obviamente, de alegria, de orgulho. Então nós ficamos felizes de prestar essa homenagem ao vereador Cirilo, que é vereador na atual legislatura, e que teve a felicidade e a honra de um dia ser presidente da Câmara. É um ato regimental, mas revestido de uma solenidade que é importante. A gente precisa valorizar esses momentos.